Agora o nosso assunto é arte renovada pela cultura digital. Há algum tempo vivemos uma nova realidade da produção cultural, em que a tecnologia interfere cada vez mais no trabalho de artistas de diferentes segmentos. E nesta semana, o professor Vinícius Pereira, da coluna Nós Digitais, dá início a uma série sobre este tema. Veja. Olá. Ainda no espírito do começo de ano, a renovação das coisas, a gente queria falar, levar para vocês a ideia de artes renovadas. Isso. As artes, nesse encontro já de algumas décadas com a cultura digital, têm renovado algumas de suas expressões. O brasileiro Eduardo Kac é um artista que, há mais de 25 anos, vem trabalhando fora do Brasil e, mesmo antes aqui, com artes plásticas possibilitadas, renovadas a partir da cultura digital. Ele é um dos precursores de algumas modalidades novas dentro das artes plásticas, como, por exemplo, a bioart, aquela que o coelhinho Alba ficou fosforescente, foi seu experimento mais polêmico, mas Eduardo Kac também é um experimentador na área de poesia. É exatamente essa fase da sua obra, que vai precisamente de 1982 a 1999, que tem agora a oportunidade de ser conhecida pelo público em geral, como uma amostra que se iniciou ontem aqui no Rio de Janeiro e que vai até o dia 2 de março. O endereço aparece aí na tela de vocês e é uma oportunidade de conhecer não apenas a fase inicial desse artista de renome internacional, mas principalmente a renovação de uma linguagem à poesia através de múltiplos meios que são possibilitados pela cultura digital. Vale a pena conferir. É isso aí. Até a próxima. Desde os primeiros registros históricos sobre o Brasil, há relatos do uso de tintas coloridas produzidas a partir de flores e frutos. Esta riqueza usada pelos índios ao longo dos séculos foi incorporada pela indústria brasileira na década de 30. Hoje, a infinidade de cores e tintas faz do país o quarto maior produtor do mundo. Não você já pensou em como esta gama de cores é percebida pelas pessoas cegas ou com baixa visão? Em São Paulo, um curso oferece contato com a pintura para quem integra o grupo de pessoas com deficiência visual. Fecha na reportagem da TV Mackenzie esta e outras iniciativas de inclusão social. Doze anos atrás, Tadeu perdeu a visão em decorrência de uma diabetes. Levou alguns anos para assimilar a nova realidade. Atualmente, tem descoberto novos talentos e interesses. Nunca gostei de pintar. Tudo que eu não gostava, eu estou fazendo agora. Não gostava de computação, não gostava de informática. Passei a gostar. Não gostava de artes práticas também. Fui fazer, comecei a gostar. Ele é um dos alunos deste curso de pintura para pessoas com deficiência visual, que é oferecido por uma instituição voltada para este público, que fica na Zulveste de São Paulo. A gente faz o contorno com massinhas, do contorno do desenho. Aí eu pinto dentro, dentro do desenho, depois eu arranco as massinhas e fica só na pintura. Quando eu tinha baixa visão, eu gostava também de ficar desenhando. Aí vem tudo na lembrança. Eu fiz a parte do esboço com massa corrida. Depois ela seca, aí eu vou fazer a pintura, vou definir direitinho o rosto que eu pretendo fazer. Com o relevo, o próprio deficiente que for apreciar o quadro, ele vai sentir que, na verdade, é um rosto. Como é que é a cor para o cego? A cor é o significado dela. O vermelho, na nossa cultura, emoções, o sangue, a vitalidade. Então, quando um cego de nascença pede uma cor a ser colocada no trabalho abstrato, ele também está criando um jogo de tensão entre essas formas simbólicas que a cor tem por trás. Depois que eu perdi a baixa visão, eu não tinha nem esperança mais que eu ia pintar nunca mais na vida. A minha irmã veio aqui comigo a semana passada, ela viu um quadro que eu pintei que ela não tinha visto ainda. Ela adorou, achou incrível o quadro, fiquei muito orgulhosa, fiquei contente demais. Aqui, no Ateliê de Artes, a gente pensa o indivíduo como ele sendo potente. Às vezes ele chega aqui com a potência pessoa um pouco baixa. A gente produz essa capacidade operacional. Então, o indivíduo consegue se perceber ator, agente. Então, ele sai daquela situação de morosidade, cuidado, passividade. Ele se torna um indivíduo em busca da sua ação na sociedade. Por meio de uma parceria entre um aplicativo de inclusão social e uma banda de rock, o mundo das artes também ficou mais próximo das pessoas com deficiência auditiva. O aplicativo, ele tem um boneco em 3D que chama Hugo, e você consegue digitar o que você quer escrever para se comunicar com o surdo. Então, eu posso digitar Oi, fulano, tudo bem? E o Hugo vai traduzir para Libras na mesma hora. Eu posso falar através de um áudio com o aplicativo, perguntar Oi, fulano, tudo bem? Ele vai traduzir também. No caso do clipe Palavras, da música da Durambá, o clipe inteiro foi traduzido para Libras com o Hugo no canto da tela. Ou seja, o surdo, ele consegue entender que a música está passando. A ideia surgiu porque essa é uma música que ela fala muito sobre a comunicação, né? E a gente achou interessante a gente explorar esse lado da conversa não só para as pessoas que conseguem escutar, né? Porque a música, ela é uma mensagem. Ela não é só o som, a melodia, ela também é a letra. A mensagem da banda chegou até Santiago, que aprovou a iniciativa. O instrutor de surdos afirma que teve acesso à música por meio do aplicativo e gostou da novidade. E agora mais uma dica de programa cultural voltado para a arte. Em Cuiabá, a Galeria de Artes da Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso recebe a exposição Nossa Cultura de Régios Gomes até 31 de janeiro. A visitação acontece de segunda à sexta-feira das 13h às 19h. A entrada é livre. Com o objetivo de retratar as riquezas culturais brasileiras, a mostra exibe 15 telas do artista plástico cuiabano pintadas com tinta acrílica. Entre os temas retratados estão o samba, a capoeira, a música de Luiz Gonzaga, o carimbó e as danças do Siriri. Mais informações no site do Catraca Livre, catracalivre.com.br e do canal Futura, futura.org.br A gente encerra, então, essa edição de quinta-feira do Jornal Futura. Participaram com a gente, além das equipes aqui do Rio de Janeiro, a TV Maquinhos de São Paulo e o NG Alçuba do Recife. A gente volta amanhã em mais uma edição ao vivo e a gente te espera. Até lá! Tchau!